A CIDADE NO BRASIL . 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 pela via 1, obedecendo os limites de parada e a velocidade do trecho. As demais informações serão repassadas pelo CCO. Boa viagem. A composição é escuta. Fim do trecho com ATC. Início do trecho ATC. Extensão da linha. Mantenha o único. Obrigado. A composição seguindo a viagem normal, obedecendo todas as paradas. Mantenha o tremendo. Ademante! 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 Tchau, tchau. 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 ozreste Canadian. Tchau. 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 e guardia pulista. E guardia pulista. E guardia pulista. E guardia pulista. Tm 21 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.